Carretinha Jaimacli Carretinha Jaimacli, se você quer ouvir um som de verdade Então, toma Aqui o som é alta pressão Bem-vindos a mais uma Superprodução C.D. Carretinha Jaimacli Nome 2 E a gente começa em alto E bom som C.D. Carretinha Jaimacli C.D. Carretinha Jaimacli No,orters station Você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli Aqui o som é alta pressão Então é isso turma, deixa eu abraçar meu parceiro Jaibinho Mixi Proprietário da Carretinha Jai Macli Forte abraço garoto, a Carretinha que é show A Carretinha, a Carretinha, a Carretinha, a Carretinha A Carretinha, a Carretinha, a Carretinha F Э родos Amém. Carretinha Jai Macri, se você quer ouvir um som de verdade, então toma! Mãe doare şi mă iau, vreau să mă râseşti. E gol de tine sufletul, cât slăbiciunea mea, és tu. E gol de tine lumea mea, dar tu e slăbiciunea mea. O homem sonha, Deus realiza, DJ Raidson Moral, do Brabo. O alô pro Diego da Curtison de Altamira. O cara que com certeza projetou a carretinha Jai Macri de Vitória do Xingu. Forte abraço, garoto! O cara que com certeza projetou, da minha Cri de Vitória do Xingu. O cara que com certeza projetou a carretinha Jai Macri de Vitória do Xingu. O cara que com certeza projetou a carretinha de Vitória do Xingu. E gol de tine lumea, é gol de tine. E gol de tine lumea, o cara que com certeza. E gol de tine, sufletul, cât slăbiciunea mea, Muito bem rapaziada, aproveita e abraça os parceiros Alô Kleber, proprietário da Saveiro do Terror A Saveiro que é show A Saveiro do Terror A Saveiro do Terror O CD Carretinha Jai Macle Aqui o som é alta pressão Carretinha Jai Macle Aqui o som é alta pressão Pressão, pressão Aqui o som é alta pressão A Saveiro do Terror Alô Lucas, cidade distribuidora em Vitória Vai aumentando o volume Aqui o som é alta pressão Um dos melhores DJs do som automotivo DJ Jai Macle Oh, bravo Carretinha Jai Macle Tinha Jai Macle Aqui o som é alta pressão Deixa eu aproveitar e abraçar o DJ Geraldo O som é alta pressão 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 Pinsão Toma! Pinsão Toma 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 Você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli Aqui o som é alta pressão Carretinha Jai Macli Aqui o som é alta pressão Carretinha Jai Macli O homem sonha, Deus realiza DJ Raidson Moral, o brabo Aí você ouve, curte e dança CD Carretinha Jai Macli Volume 2 Alô Jai Binho Mix Proprietário da Carretinha Jai Macli Bora aumentando o volume, garoto Tudo! Meu Deus tá vendo o que eu queria que nós desse certo Mas a Andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de pinta perto Mas se não quiser tô voltando pro bailão É que lança na boca da perna Deixa ela molhada no cavalo A cabeça dos que a boca Tá louca, ela é total Viu, 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 viu Vou machucar só um pouquinho Arrança sem focarim Tô lembrado de mim Arrança sem focarim Gostos viu Vou machucar só um pouquinho Arrança sem focarim Só tô lembrado de mim Arrança sem focarim Gostos viu Vou machucar só um pouquinho Arrança sem focarim Só tô lembrado de mim Arrança sem focarim Gostos viu Vou machucar só um pouquinho Arrança sem focarim Só tô lembrado de mim Arrança sem focarim Meu som só toca, o brabo, DJ Rideson Moral, o melhor repertório automotivo. Meu amor, siente na vibração do meu amor. Siente na vibração do meu amor. Você está ouvindo o CD Carretinha Jai Macle. Aqui, o som é a alta pressão. Carretinha Jaimacli Alô Sabade, Vila Nova, forte abraço garoto Alô Sabade, Vila Nova, forte abraço garoto Alô Sabade, Vila Nova 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 Alô Sabade Alô Sabade Alô Sabade Carretinha Jaimacli. Aqui o som é alta pressão. Um dos melhores DJs do som automotivo, DJ Ridesol, o Bravo. Então é isso, turma, deixa abraçar meu parceiro Jaiminho Mixi. Proprietário da Carretinha Jaimacli. Enfim, Tony do Jingo. Forte abraço, garoto. A Carretinha Cashô. E aí Tchau. 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 Você está ouvindo o CD Carretinha Jai Macle. Aqui o som é alta pressão. Tchau. 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 Você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli Aqui o som é alta pressão Você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli Aqui é DJ Heidson Sente a diferença Então é isso turma Deixa abraçar meu parceiro Jai Binho Mixi Propietário da Carretinha Jai Macli Forte abraço garoto A Carretinha Cash A Carretinha Jai Macli A Carretinha Jai Macli O cara que com certeza projetou a Carretinha Jai Macli De Vitória do Xingu Forte abraço garoto Um dos melhores DJs do Sol De Vitória do Motomotivo DJ Heidson O Bravo Você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli Aqui o som é alta pressão Aqui o som é alta pressão De Vitória do Xingu De Vitória do Xingu De Vitória do Xingu Que você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli De Vitória do Xingu Carretinha Jai Macli Carretinha Jai Macli Carretinha Jai Macli Aqui o som é alta pressão De Vitória do Xingu Que você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli Que você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli Alô Valdi da Rapidez Forte abraço garoto Que você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli Que você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli Que você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli Que você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli Que você tá ouvindo o CD Carretinha Jai Macli O Homem sonha, Deus realiza DJ Heidson Moral O Bravo Então é isso turma A gente vai chegando ao final de mais um Super CD Quero aqui agradecer a todos vocês pelo carinho E até a próxima produção se Deus quiser Valeu turma, tchau tchau, até a próxima Até a próxima Tchau tchau, tchau tchau Tchau, tchau tchau, tchau, tchau Obrigado.